Não consigo imaginar a minha vida Longe do Senhor, sem o Teu amor não dá Não, não dá Quero sempre conspegar a minha vida No Teu altar quero declarar o meu amor Meu amor Sou um vaso de bênção das mãos do reino divino Ando sempre na luz do Espírito Santo de Deus Que me escolheu pra ser amigo seu Sou um vaso de bênção das mãos do reino divino Ando sempre na luz do Espírito Santo de Deus Que me escolheu pra ser amigo seu Vem, Senhor, que habita em mim Vem, Senhor, ouvir o meu louvor Vem, Senhor, que habita em mim Vem, Senhor, ouvir o meu clamor Vem, Senhor, que habita em mim Vem, Senhor, ouvir e o meu peito Vem, Senhor, ouvir o meu clamor O coração só vai te adorar Amor Amém.